Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão do Enem. Um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade da ocorrência de chuva nessa região. Qual é a probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? Aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução. Ok, o que a questão pede? Professor, a questão pede a probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva. Muito bem, vamos fazer um esquema para a gente poder entender melhor essa situação. O morador acorda e podem acontecer duas coisas. Pode chover e pode não chover. É professor, eu acho que eu entendi esse esquema que o senhor fez. Quando ele acorda de manhã, podem acontecer duas coisas. Pode chover e pode não chover. Se chover, pode ser que ele se atrase e pode ser que ele não se atrase. Se não chover, pode ser que ele se atrase e pode ser que ele não se atrase. Exatamente. O que é que nós estamos interessados? Estamos interessados, professor, na probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço. Muito bem. Bom, o que é que nós sabemos a respeito da chuva, para começar? Professor, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade da ocorrência de chuva nessa região. Muito bem. Então, existe uma probabilidade de 30% de chuva. Então, de não chover, a probabilidade é de 70%. Concorda comigo? 30 mais 70, 100% que é o total. Ou chove ou não chove. A probabilidade de chover é 30%. Então, a probabilidade de não chover é 70%. Beleza, professor. Isso eu entendi. Ok. E digamos que chove. Se chover, o que acontece? O que a gente sabe? Tem escrito aí, professor. Um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove. Então, professor, se chover, existe uma probabilidade de 50% que ele se atrase. Muito bem. Se chover, existe uma probabilidade de 50% que ele se atrase e, consequentemente, de 50% também que ele não se atrase. E se não chover? Professor, a gente também tem essa informação. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Ok? Então, se não chover, a probabilidade de atraso é de 25%. Consequentemente, a probabilidade de não se atrasar é 75%. Concorda comigo? Já que 25% mais 75% é 100%. Beleza, professor. Mas eu só estou interessado na probabilidade de ele se atrasar. Então, é nesse ramo e nesse ramo aqui. Beleza. Então, vamos calcular essa probabilidade agora. Essa probabilidade pode ser calculada assim. Temos duas possibilidades. Pode chover e ele se atrasar. Ou pode não chover e ele se atrasar. Então, temos duas possibilidades. Chove e ele se atrasa. Ou não chove e ele se atrasa. A probabilidade de chover é 30%. Isso corresponde a 0,30. E de ele se atrasar caso chova é de 50%. Isso corresponde a 0,50. Agora, a probabilidade de não chover é 70%. Isso corresponde a 0,70. E a probabilidade de ele se atrasar caso chova é de 25%. Isso corresponde a 0,25. Agora, o zero ao final de um número decimal, a gente não é obrigado a escrever. Então, isso é o mesmo que 0,3 vezes 0,5 mais 0,7 vezes 0,25. O zero ao final de um número decimal, nós não somos obrigados a escrever. Professor, 0,3 vezes 0,5. Quanto que dá? Se fosse 3 vezes 5, daria 15. Mas tem que ter duas casas decimais. Uma daqui e uma daqui. Então, vai dar 0,15. Se você precisar, faça a continha separada. Você vai ver que o resultado realmente é esse. Professor, e 0,7 vezes 0,25? Também dá para fazer com a mesma técnica. 7 vezes 25, quanto que dá? 7 vezes 20 é 140. 7 vezes 5 é 35. 140 mais 35 dá 175. Para que tenha três casas decimais, eu coloco a vírgula bem aqui e um zero. Pronto. Para resolver, basta adicionar. A probabilidade pedida é 0,15 mais 0,175. Vamos fazer essa conta? Lembre-se, vírgula abaixo de vírgula. 0,15 mais 0,175. Professor, vírgula abaixo de vírgula. Aqui não tem nada. Você pode completar com zero. Zero mais 5, 5. 5 mais 7, 12. Fica 2 e vai 1. 1 mais 1, mais 1, 3. E aqui, 0 mais 0, 0. Vírgula abaixo de vírgula. A probabilidade pedida, professor, é 0,325. O item correto, portanto, é o item C. Professor, se eu quisesse essa probabilidade na forma de porcentagem, como seria? Seria o mesmo que 32,5%. Você pode avançar com a vírgula duas casas para a direita e colocar o símbolo de porcentagem. Mas ele queria a probabilidade como número decimal. E o resultado é 0,325. Hora da revisão. O que a questão pedia? A probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva. Como é que você organizou? Existiam duas possibilidades. Ou chove ou não chove. Se chover, ele pode se atrasar ou não se atrasar. Se não chover, ele pode se atrasar ou não se atrasar. Nós estávamos interessados na probabilidade de que ele se atrasasse. Existiam duas possibilidades para isso. Ou chove e ele se atrasa, que é essa probabilidade aqui. Ou não chove e ele se atrasa, que é essa outra probabilidade aqui. Essa parte do i a gente resolve com multiplicação. Ou seja, 0,30 vezes 0,50 me dá a probabilidade de chover e ele se atrasar. E 0,70 vezes 0,25 me dá a probabilidade de não chover e ele se atrasar. Fazendo as pontinhas, encontramos que essa probabilidade é 0,325. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Um abraço e até a próxima. Tchau!